Mina rara, olha a mina rara, mina rara, mina rara Foi bem assim que eu te vi quando eu te vi passar De Kisara, Citroën, estralando alto-falante Da outra quadra dava pra anotar Ela chegando pesada e escutando um funk É, ela é destaque, é a mais famosa que há Essa mina aí não se encontra todo dia Independente ela é o poder Não precisa de ninguém pra bancar sua vida E quando o banca manda bem de Armani Sandália de grife, as peça louca, dead hard E a concorrência entra em pane Só porque ela é top, ela é de parar o baile Ficou chocada, parou porque Red leigo absoluto e Red Bull no camarote E as recalcada tenta entender Mas essa mina não é caô, essa mina é de verdade E no baile funk ela não para Oi, mina rara, olha a mina rara Ela sobe, ela desce, ela quica No baile funk ela se acaba Mina rara, olha a mina rara Seja no samba ou no pagode Ela é destacada Mina rara, ela é mina rara Oi, com certeza absoluta, melhor da quebrada Mina rara, pra toda mina rara É isso aí, mais um lançamento, MC Chesco Eu vou... Eu vou... Não é?